O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta terça-feira que o modelo de privatização da Eletrobras ainda não foi definido e que deve excluir as usinas termonucleares e a central hidrelétrica de Itaipu. O processo pode render 20 bilhões de reais ao governo e vai começar a ser discutido na quarta-feira, quando o projeto de privatização será apresentado ao programa de parcerias e investimentos. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito e outras empresas que também tinham uma participação e uma presença de mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito a própria Vale e a própria Embraer. Segundo o ministro, o setor de infraestrutura e o sistema elétrico brasileiro terão uma nova empresa muito mais ágil e moderna após o processo. Então isso não é um movimento único e simplesmente mirando com a necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro. O processo não vai incluir as usinas termonucleares porque elas têm uma regulamentação específica, nem a hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, dividida entre Brasil e Paraguai. A expectativa é de que, controlada pela iniciativa privada, a Eletrobras forneça a médio prazo uma tarifa de energia mais barata. Atualmente, a União tem 51% das ações ordinárias, que são aquelas com direito a voto.